Como é que tem sido, assim, como é que você descobriu a segunda gravidez e como é que tem sido ficar grávida, assim, depois do ABC? Então, eu descobri, na verdade, eu descobri porque a gente já estava planejando mesmo, né, então foi fácil descobrir. E a gente ficou muito feliz, aí contamos para a família, mais próxima primeiro, né, para ver se ia ter outra perda ou não, aí depois contamos para o restante, mas nós fomos muito felizes com a notícia, mas logo depois veio o BAC, né, tá, e agora? O que eu faço? Para onde eu corro? E aí eu sentei com a minha obstetra e perguntei para ela, falei, olha, eu preciso ter algumas informações, o tipo de parto mais indicado, o que eu preciso, qual acompanhamento que eu preciso, ela falou, aí eu expliquei tudo o que eu já tinha passado, Raquel, eu acho que de acompanhamento você já está bem, médicos, né? Ela falou, e se você já está fazendo atividade física e tudo mais, já está tendo esse tipo de acompanhamento, eu acho importante você não parar e continuar até o final. Eu comentei com ela, realmente eu não posso parar, porque o período que eu parei na pandemia foi o período que eu fiquei pior, que tudo desandou. Aí eu falei, mas como é que eu faço? Agora eu estou grávida, tive AVC, pandemia e ela falou, põe máscara e vai na fé. E aí eu estou indo de máscara, em 95, álcool, o tempo todo na mão, procuro sempre não encostar no rosto. E aí foi depois... Teve algum tipo de cuidado, assim, que você foi orientada por conta de... Sim, a academia já é preparada para grupos especiais, né? Ela já atende idosos, gestantes, pessoas lesionadas. Quando eu fui no fisioterapeuta da academia, para ele me passar a... A... O treino, digamos assim, né? Ele... Ele disse que eu não tinha pego em nenhum caso de AVC ainda, muito menos em jovem. E aí ele foi para os livros estudar. E aí foi que ele foi me passando as orientações. E assim, o meu progresso foi bom, apesar de ele não ter conhecimento prévio em AVC. A minha evolução foi boa, então eu continuei por ali mesmo. E não tinha conhecimento dessa parte toda de sensibilidade, avaliação de sensibilidade. E aí... É, descobri agora com você na live. E aí eu... E aí o segundo momento foi realmente me preparar para quando o bebê chegasse, né? Eu comecei a pensar, tá, como é que eu vou... É... Prender body de bebê se eu não tenho força no dedo? Eu preciso treinar dedo. Eu preciso treinar pinça. Fazer exercício de pinça. E aí eu comecei a procurar mais ainda até... Ó, eu mandei mensagem para o plano, e-mail, ligava todo dia, toda hora. Até conseguir uma. E... E aí, o que que eu fiz? A minha cunhada teve bebê um tempo atrás, minha filha já está com seis anos, mas ela me falou, compra banheira alta, porque vai ser bom para a coluna. Você não vai aguentar dar banho em banheira de chão. E nem no banheiro, talvez você não se sinta segura no banho, né? Por conta da mão. Que não tem força, tanta força na direita quanto na esquerda. Aí o papai disse que você se enrole. Aí tá, comprei a banheira alta. Aí uma vez a gente... Não, não devem comprar a banheira alta. É, exatamente. Colocar o bebê naquele... Isso é a minha opinião, né? Colocar o bebê naquele... Naquele ofuro ali, parece um balde. É coisa linda do mundo que tem o bebê ali, mas não. Vai ficar ali agachada, assim. Não é? Não tá. Aí... Aqui tem muito brechó, né? E aí um dia desse a gente foi passear lá, olhar, dar uma olhada nas coisas. Meu marido ouviu um... Uma... Um berço que acopla na cama. Aí ele se esbouca e já compra o raio do berço. Aí eu falei... Aí ele já falou assim, Raquel, vamos comprar. Porque vai ser ótimo, porque você não precisa nem levantar da cama. Quando mesmo você já pega o bebê. Aí eu falei, é verdade. Tá bom, compramos o berço acoplado. Aí... Outra coisa também que a minha sogra cismou, que tinha que comprar pra mim, era a cadeira de amamentação. Aí eu sigo algumas médicas, né? E aí algumas páginas. E as pessoas geralmente falam assim, ah, a cadeira de amamentação nem todo mundo usa. Aí eu falei, ah, isso é besteira. Ninguém vai... Nem todo mundo usa. Eu apliquei a informação, né? E a Raquel, você vai precisar. Enfim, me deu a cadeira de presente. Gente, eu já tô usando. Porque a minha lombar agradece. Sim. Ela tem a parte ergonômica muito boa. Então, assim... Eu comecei a pensar no que eu vou precisar. E tentar adaptar a casa o máximo possível. No início também tava... Meu marido também trabalhando de home office, né? Então, estávamos os dois em casa. Muita louça, muita comida. Eu não aguentando fazer absolutamente nada. Porque no início já dá um cansaço mesmo. Eu já tenho a minha fadiga, né? Normalmente, eu não aguentava terminar de lavar a louça. Eu começava e parava. Ele tinha que terminar. Compramos uma lavadora de louça. E assim, foi tudo... Aí a lavadora de louça era muito cara. Ele arrumou um moço que consertava a máquina. E ele tinha uma pra vender. Aí a gente foi e comprou dele. Tá aqui, até hoje, funcionando. Então, assim... A gente foi se adaptando à nossa realidade. Né? De acordo com o que a gente podia comprar. Do que a gente... Né? E tudo mais. A gente foi se adaptando. E sempre pensando o que a gente tava precisando. E a gente sempre pensava no que a gente poderia precisar quando um bebê nascesse. Eu venero botando aqui a moçada de amamentação também. É, eu ia falar isso.